E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de um manejo de uma tubuna, essa colmeia foi capturada na temporada do ano passado, então tem aproximadamente um ano que o enxame está nessa caixa, sem manejo nunca mexi, então vamos ver como é que está, aproveito para pedir a ajuda de vocês, se gostarem deixe seu like e se inscreva no canal Vou colocar a roupa aqui, porque elas me dão, eu não sei Tchau 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 Tchau